Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do F1-22. Hoje a gente vai fazer o modo carreira de piloto correndo em Imola, para o grande prêmio da Emilia-Romanha. E é o nosso primeiro final de semana com a Sprint Racing, aqui no modo carreira de piloto na Fórmula 1. Vocês já assistiram o vídeo de Imola, mas para quem não assistiu, vale explicar mais um aviso o formato do final de semana de Sprint. A gente tem um treino livre na sexta-feira de manhã, aí entra em vigor as regras do parque fechado. Ainda na sexta-feira a gente já tem o treino de classificação. No sábado a gente tem o último treino livre, que é quase um warm-up. E aí, no sábado de tarde a gente tem a corrida de classificação Sprint. Essa corrida vai definir as posições de chegada da corrida Sprint, vão definir o grid de largada para a corrida principal no domingo. E aí domingo, né? A corrida tradicional. Mas enfim, para esse final de semana, a McLaren passou. A gente aqui da Alfa Romeo em termos de desempenho. Mas essas melhorias que estão aí para ser instaladas no nosso carro, pode fazer a gente colar até na Mercedes. E brigar ali para ser terceira força. E eu estou vindo de dois sextos lugares, né? Aí está aqui a classificação do campeonato. Pérez em primeiro, Sainz em segundo, Vestapen em terceiro, Leclerc em quarto. O Hamilton em quinto, George Russell em sexto. Eu ali na sétima posição. Seguimos com o Alonso, Ricardo, Norris, Mick Schumacher, Gasly, Magnussen. E aí do Vettel para baixo, todo mundo zerado. Nas equipes a Red Bull liderando, depois Ferrari, a Mercedes, a McLaren, a gente aqui da Alfa Romeo, Albini, a Haas, a Alfa Tauri e a Aston Martin e a Williams não marcaram pontos nesse campeonato ainda. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Chegamos, então, para esse final de semana de Sprint. E diferente do modo My Team, não vai ter chuva nem na Sprint e nem na corrida principal. As melhorias que foram instaladas no carro para esse final de semana. Duas melhorias de impacto menor na aerodinâmica. E uma melhoria no turbo, na durabilidade. Aqui a previsão do tempo, né? Vocês já estão vendo aqui, ó, sol entre nuvens no qual é de sexta-feira. Sol entre nuvens na corrida Sprint no sábado. E sol entre nuvens de novo na corrida principal no domingo. Talvez a gente tenha um pouquinho de chuva agora. No primeiro treino livre, no segundo treino livre não tem chuva. Então, explicando aqui mais uma vez o formato diferente, por ser o final de semana de Sprint. Vocês vão ver aí o meu resultado, tanto no primeiro e no segundo treino livre. Vocês vão ver aí o finalzinho das minhas melhores voltas no treino de classificação. Q1, Q2 e Q3 se eu chegar até lá. E eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida Sprint. E eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida Sprint. A corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Pérez, o Fernando Alonso e o Luiz Hamilton. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu nem falo de liderança da corrida, mas sim da pole position, porque vamos ver, né, se Monster chega no carro do Nobis e traz com ele os carros da Red Bull e o Leclerc. Já colocamos quase um segundo de vantagem do Leopold. E nada de ataque, achei que o Verstappen iria atacar o George Russell. Ah, olha o brigadier. O Leclerc tentou passar o Pérez a todo custo, mas não conseguiu. Vamos lá para as últimas duas rodas em meio da corrida sprint. Já fui embora, deixei o carro dar o primeiro para trás, brigando entre eles, né, o Alonso e o Pérez. E o Verstappen, né, já se recuperou, já passou o Lando Noles, o George Russell já está ali. E a tendência de que o Russell também perca, já já, sua posição para o Leclerc. Ele está, está forte atacando ali, o Alonso e o Magnussen, abandoneu a escute, ou seja, o Magnussen já larga. Bom, o Alonso é com problema no carro. Não sei, se ele tiver uma missão para ninguém no grid, o Magnussen larga em último da corrida principal. A corrida normal, né, que a gente conhece. E o Alonso pode perder seu pontinho. É, na última volta. Os dois pontos, né, estou marcando três gigantes. O sexto tem o Mar Fatal do Pronto Box. E a tendência agora é que, na última volta, o Pérez... Opa! Alguém rodou. Mas, com uma marca ali, rodou. Rodou, mas já voltou. O mais importante, né. Está abrigado, a última volta da... da Street. Rodou, olha, o Leclerc em cima do Russell e o Pérez em cima do Novis. O Leclerc já passa o Russell. Ou não. O Leclerc, 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 o Leclerc. O Leclerc, olha aí, é um Pérez em seguida. Os Reun Summini, ó. O Leclerc é um 5aren que deve ser colocado no Campeonato. Olha aí, dois pontinhos. O Leclerc, na frente do experienced. Nois que fica na frente do Pérez, né. Então, o Leclerc, o Leclerc está ligando na portaifrada. A Plein, na corrida principal. Quando nois é de seguinte, theiste do Leclerc, o Leclerc, o Leclerc, o Leclerc. George Wilson também conseguiu se manter aí na frente do Leclerc em sexto, depois o Sainz em sétimo, Alonso em o oitavo, o Alonso em nono e o Hamilton, acho que o Hamilton está bem com a pés, está em data imensa e larga na pole position, na corrida principal, estou falando isso né, sem saber se vai ter posição no bridge para alguém. Sexto lugar, repetindo o modo Mindy, então não posso repetir o resultado na corrida principal, logicamente o Carlos Sainz, aí o Largestreich é com o sétimo, por exemplo, o piloto do dia, Aí o passe para o pódio, estou chegando, então no nível 30, o último né. Então, vamos rever a classificação dos pilotos, um resultado que vai deixar o Sérgio Pérez feliz enquanto ele dispara na liderança, vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores, a Red Bull se distancia mais ainda na tabela, outra equipe que se destacou foi a Williams, que subiu na tabela. O sprint está terminado, agora temos o grid definido para a grande corrida de amanhã, juntem-se a nós para o que sem dúvida será uma corrida incrível. Então, daí o resultado da sprint, o Verstappen vencendo a sprint e largando na pole position, na correira principal, marcando oito pontos. Norris em segundo, marcando o sete, como eu falei, depois o Pérez, Russell, Leclerc, eu, o Sainz e o Alonso. Fechando aí a zona de pontuação da sprint, e aí a gente segue até o Magnussen, que abandonou a sprint, o Vector que rodou, e a Rafa Tauri que foi para o box, era a Rafa Tauri do Tissu Muda. Aqui o resultado oficial da sprint, tempo de melhor volta pro gado, para variar. Então, eu encontro vocês daqui a pouco, já na corrida principal. Olá e sejam bem-vindos de volta a Imola, circuito da casa da escuderia Ferrari. Esperamos ver muitos fãs locais vestidos de vermelho hoje. Todos eles apareceram com a expectativa de que este seja um evento sensacional aqui no Grande Prêmio da Emília Romanha. Uma volta em Imola, no sentido anti-horário. É claro, diferente da maioria dos circuitos na Fórmula 1, totaliza 5 quilômetros para os pilotos. 19 curvas, 9 para a direita e 10 para a esquerda. Os pilotos terão de ser precisos na curva Herpin 7, tendo em conta a sessão ascendente logo em seguida. Sem uma boa saída nesse canto, eles vão perder bastante tempo no trecho. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. Saindo à frente do Lando Norris, que larga da segunda posição. Considerando o resto do grid, nós temos... E Kevin Magnussen pegam o último lugar no grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso. Com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. A volta de apresentação começa e todos os pilotos vão tentar se preparar para a corrida à frente. Garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando for dada a largada. Eu nem prestei atenção. Estou com o pneu duro, mas está de boa. Enquanto os carros voltam para o grid de largada para se preparar para a luz verde, vamos esperar que a corrida seja emocionante e entre para a história como uma corrida memorável. Está tranquilo, o largar de pneu duro, bota a médio. Se pintar ou se pintar na segunda metade da corrida, eu até entro na disputa de algo melhor do que o sétimo lugar. Ou o oitavo, né? O Hamilton vai vir aí. Aí a imagem que pega todo o grid por trás. E vamos então para a largada. O Hamilton vai vir aí. Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Como pôde o Gasly A diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos Ele está com pneus médios novos Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta Achamos que ele tem mais uma parada Beleza Gasly atrás A diferença é de menos de um segundo Ele está com pneus médios novos Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta Achamos que ele tem mais uma parada De novo hein Tem que batalhar com o Gasly Dá pra ver que lá atrás também Dá pra ver o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia Dá pra ver também que lá atrás o Zul Está segurando quem vem atrás dele O Zul está com o meu dúvidor Agora podemos usar o DRF em Estados Unidos Dá o jeito de abrir O Zul está pegando quem vem atrás do LF zul H source O GASY o gás litro E lá na frente E lá na frente o Russell passando o Novis e o Hamilton passando o Opon Isso aí meus amigos Metade da corrida e estava uns em dobradinha né Já que eu não tinha parado, os outros abertos, a gente largou com os pneus duros E eu estava em primeiro E vamos ver se eu ganho a posição do Hamilton Ou pelo menos em condição de brigar com o Hamilton e o Opon Olha aí, ganhei a posição do Hamilton e do Opon E vocês viram ali o George Russell que escapou Agora é só deixar esse pneu pegar a temperatura Eu vou pra cima do Russell E abandono lá na frente Ah, é o Zoom Olha aí Abandonando a corrida O Zoom abandonando a corrida Com o motor quebrado E aí passam ao sexto lugar Sexto lugar, melhor do resto Eu já tinha ganhado a posição do Novis O Novis também, assim como o Russell Que vocês viram ali O Novis acabou passando reto aqui Na Valiante que foi construído na Tamburela E agora vamos ver se eu tenho aí condições de pegar o Russell Estou com o pneu médio e o Russell com os pneus duros Vou filmando aí mais uma vez o Abandono do Zoom E eu estou com a faixa de câmbio desgastada, né? Assim como aconteceu lá no Maitinho Provavelmente em Miami Lá em Miami eu vou ter que pagar uma posição pela troca antecipada Certo, a diferença atrás é de 1.7 segundos A taxa é de câmbio e eu estou chegando no George Russell A taxa é de câmbio e eu estou chegando no George Russell A taxa é de câmbio e eu estou chegando no George Russell E aí meus amiguinhos A diferença com o carro da frente é de 10.1 segundos Vou botar nas duas Mercedes para mamar E aí está Só que eu vou pesarem Mas enfim, vocês viram aí minha ultrapassagem em cima do Russell Deram um mole, né? Me deixaram ocupar a quinta posição Agora aguento Olha, está agressivo, hein? Isso, agora deixa os otários lá brigarem entre eles Vou botar aqui mais de uma segunda desvantagem no Hamilton Opa, mudanças lá na frente, hein? O Stapen O Stapen é o novo líder da corrida Olha lá, foi para isso que eu deixei ali Certo, a diferença atrás é de 1.5 segundos Isso que eu deixei Nossa, tem duas Mercedes e duas Alpines atrás de mim E um detalhe é que eu perdi a oitava marcha, hein? Eu vou ter que fazer essa troca da caixa de câmbio lá em Miami Meu Deus do céu Imagina a pressão da última volta Essa é a sua última volta A última volta da corrida Agora que acabou Segurei, aí Agora sim dá para dizer, né? Botando As duas Mercedes e as duas Alpines para mamar As circunstâncias da corrida Me colocando aqui No top 5 Vocês lembram que o Larguem 7 Cai para a mão da largada Mas aí Lando Noves na caixa de brita George Russell também na caixa de brita E permitindo alcançar No primeiro Top 5 aqui no No moto carreira de piloto O que vai ganhar na Red Bull? Verstappen, tá aí, ó Vitória então de Max Verstappen Superando o Pérez no finalzinho Leclerc Chega em terceiro, sai no quarto E eu com o melhor do resto Vou chegar em quinto e na frente das duas Mercedes Aí Top 5 É o fim da corrida Nos vemos no parque fechado E6 na sprint E5 na corrida principal E o Verstappen Max Verstappen Eleito piloto do dia Então É mais uma vitória fantástica Da Red Bull Anthony Davidson O que você acha Que ajudou esse resultado? É, parece que o Anthony Davidson Não tem nada pra dizer Os pilotos se dirigem pro pódio Enquanto a gente conversa Que vitória fantástica Pra equipe da Red Bull Hoje eles tiveram Um desempenho excepcional Nos mantendo grudados Nas cadeiras Durante toda a corrida Parabéns pra equipe O Verstappen Que confirmou, né A vitória na sprint E Agora a vitória na corrida principal E lembrando Que a pole position Em termos de estatística Ponto pro George Russell, né George Russell Que for mais apto Do que três Da sexta-feira A pole position Das estatística Vai ser pro George Russell E não Pro Verstappen Agora vamos dar uma olhada Na classificação dos pilotos Vamos conversar, Anthony Quem você acha que está no páreo De melhor piloto do dia? O Max Verstappen Estava passeando tranquilo No meio dos outros pilotos Como se não estivesse em uma corrida Com certeza ele tem o meu voto Vamos dar uma olhada Em como está a situação No campeonato de construtores A Red Bull se distancia Mais ainda na tabela Enquanto isso O bom trabalho da Aston Martin Neste final de semana Empurra a equipe Na classificação Bom Que final Para mais um fim de semana De corrida Agradecemos a todos Por se juntarem a nós E vemos vocês na próxima Então primeiro de tudo Antes da gente ir para o resultado Da corrida A gente já tem aqui A somatória do final de semana Dos pontos O Verstappen Marcou pontos Em praticamente tudo Os 8 pontos Pela vitória Na corrida sprint 25 pontos Da vitória Na corrida principal E o ponto extra Da melhor volta 34 pontos O Pérez Marcou 24 pontos Nesse final de semana O Leclerc 19 Carlos Sanz 14 Eu e o George Russell 13 pontos Só não entendi O critério Para o George Russell Estar na minha frente Talvez seja a pole position O Lando Nobles Marcou 8 pontos O Hamilton 6 O Alonso 5 E o Ocon 2 pontos Sendo que O Hamilton e Ocon Os únicos Que marcaram pontos Nessa corrida E aqui o resultado Da corrida principal A vitória Então de Max Verstappen Pérez Segundo Leclerc Terceiro Sanz Em quarto Eu na quinta posição Depois George Russell Hamilton Alonso Ocon E Lando Norris Completando a zona De pontuação Aí no campeonato Verstappen Cola no Pérez O Pérez tem 90 pontos O Verstappen 79 Seguimos com Sanz Leclerc George Russell E eu estou Na frente do Hamilton Por um ponto No campeonato Aí Alonso Lando Norris Ricardo Mick Schumacher Gasly Ocon Magnussen E aí Do Vettel Para baixo Aliás Do Tsunoda Para baixo Todo mundo Zerado Nas equipes A Red Bull Liderando Depois Ferrari Mercedes A gente aqui Da Alfa Romeo Empatados Com a McLaren Alpine A Haas A Fatale E seguimos Com Aston Martin E a William Zeradas Então vamos lá Avançar Ver aí o complemento Do final de semana Com os pontos De recurso Ver aí como é que a gente Está de nível de fama E ver O que acontece Antes da gente Ir para Miami Estamos de volta Meus amigos De volta para Encerrar o vídeo Né Tenho só um pouco Em nível de fama Ainda não tenho Rival Mas eu acho Que para Miami Acho que para Miami A equipe Deve Deve me empurrar Alguém Para ser Meu rival Creio eu Né Miami Eu não escapo Não A gente Então vai Para o QG Da equipe Isso aqui é uma coisa Bem chata Agora também Para O QG Da equipe Tem que comunicar Com os servidores Online Melhorias Foram instaladas O Zul Perdeu um pouquinho De foco E Para esse Final de semana Em Miami A gente Aqui Da O Formel Passa Novamente A McLaren Cola Na Alpine E tamo Naquela De Chegar perto Da Mercedes Aqui O motor Tem que ir com o motor Novinho Em folha E vou ter que trocar A caixa de câmbio Porque eu estou sem A oitava marcha Então Vou ter que tomar Uma punição De troca De caixa de câmbio Em Miami Em Miami Melhoria Do motor Instalada Vamos ver Vai ser meu primeiro rival Vamos com alguém Que está no mesmo nível Que o meu Vamos botar o Ricardo Já tinha mostrado Já tinha mostrado isso Nos highlights Entre aspas Na live Lá do Motocarreira Na Austrália Então Vamos escolher o Ricardo Para ser meu rival A rivalidade aceita Com o Daniel Sei que essas decisões Podem ser desafiadoras Mas acho que você Tomou a decisão Correta Talvez mais a frente Eu escolha o Hamilton Ou o George Russell Para ser O meu rival Aí já chegamos Então Para o final de semana No grande prêmio De Miami Agora a gente está Colados na Alpine Tem duas melhorias Aerodinâmicas Para ser instaladas No carro Então é isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixe o like Aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue Aí nas redes sociais Como sempre Está tudo aí Na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até o próximo vídeo